Olá meus queridos, olá minhas queridas, estamos de volta eita papai, eita papai, que a gente tem notícias quentinhas pra você agora nesse momento, é isso mesmo, mas antes da próxima notícia sobre o Big Fone, aproveita pra se inscrever no nosso canal, aproveita pra ativar o sininho, aproveita pra dar o seu like, pra fortalecer o nosso canal, tá bom? Vamos então com notícias do BBB 21. João Luiz atendeu o Big Fone deste sábado, hoje portanto, e foi informado que deveria indicar três participantes ao paredão, ele pega as pulseiras na dispensa da casa do BBB 21 e avisa ao grupo a sua missão, ele então indica Sara, Acrebiano e Rodolfo na Berlinda, Antes de indicar, ele explica aos brothers do gramado, eu tenho três pulseiras e três indicações direto para o paredão, eu deveria colocar essas três pessoas, subentende que os imunes não, todos se assustam com a declaração do professor de geografia, a partir daí ele coloca as pulseiras nos três escolhidos, estamos de olho hein? Estamos de olho no Big Fone porque ele vai funcionar da seguinte forma, o primeiro que atender, que já atendeu no caso, indicou três pessoas no paredão, o segundo que atender, terá que salvar um dos três indicados ao paredão, O terceiro que atendeu o Big Fone do BBB terá que salvar um dos dois indicados, uma dúvida que inclusive o apresentador Tiago Leif vem ressaltando é a seguinte, se uma pessoa que foi indicada a atender o segundo ou terceiro Big Fone, ele pode sim se salvar, além disso vale lembrar que o primeiro a atender não pode indicar nenhum dos oito participantes imunizados, Estamos de olho a qualquer momento, o segundo Big Fone vai tocar e a gente vai informar para você aqui no nosso canal, fica ligado!